Boa noite, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV. Tudo bem com vocês? Hoje estamos aí para resolver mais uma questão do exame de suficiência. Afinal, o exame de suficiência está chegando e a gente tem que estar fazendo um intensivo, um é para poder estar fazendo bonito. E você que ainda não é inscrito no canal, peço que clique neste link para estar se inscrevendo no canal. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique, você tem acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis para estar estudando para o exame de suficiência e estar se dando bem na carreira de contador ou em qualquer concurso público onde cai a contabilidade. O meu contato no Facebook é facebook.com.br contabilidade.tv Pode estar adicionando como amigo. E o e-mail é contabilidade.tv.com Bom, a prova de hoje é a prova de bacharel, né? Exame de suficiência, segunda prova do ano de 2013. Questão 15. Falei sobre a NBCTG 25. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Vamos estar estudando então essa teoria que está caindo bastante na prova de exame de suficiência. Vamos lá. A respeito do ativo contingente, conforme a NBCTG 25, provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, assinale a opção incorreta. Aí, como sempre, temos quatro alternativas. Três vão estar certas e uma vai estar errada. E é justamente a incorreta, né? Que ele quer como resposta. Para estar resolvendo esse tipo de questão, é importante a gente estar conhecendo a teoria. Eu peço que vocês pausem o vídeo e tentem respondê-las. E aí, galera? Pausaram o vídeo? Então vamos estar dando uma lida agora na teoria. Bom, se você não conseguiu responder a questão, é porque você não tinha conhecimento dessa parte da teoria. Mas vamos vê-la juntos aí, para quando cair um tipo de questão assim, você nunca mais errar. De acordo com a NBCTG 25, a entidade não deve reconhecer um ativo contingente quando os ativos contingentes surgem normalmente de eventos não planejados ou de outros não esperados que dão origem à possibilidade de entrada a benefícios econômicos para a entidade. Um exemplo é uma reivindicação que a entidade esteja reclamando por meio de processos legais, em que o desfecho seja incerto. Tá aí, então, um caso que a gente não deve reconhecer um ativo contingente. O segundo caso é, os ativos contingentes não são reconhecidos nas denunciações contábeis, uma vez que pode tratar de resultado que nunca vinha a ser realizado. Porém, quando a realização do ganho é praticamente certa, então o ativo relacionado não é um ativo contingente, e o seu reconhecimento é adequado. Tá aí uma segunda hipótese. A terceira hipótese que a gente tem que estar conhecendo é essa aqui. O ativo contingente é divulgado quando for provável a entrada de benefícios econômicos. E os ativos contingentes são avaliados periodicamente para garantir que os desenvolvimentos sejam apropriados e refletidos nas demonstrações contábeis. Se for praticamente certo, que ocorrerá uma entrada de benefícios econômicos. O ativo e o correspondente ganho são reconhecidos nas demonstrações contábeis no período em que ocorrer a mudança estimativa. Se a entrada de benefícios econômicos se torna aprovável, a entidade divulga o ativo contingente. Bom, nesse caso aqui a gente vai ver que a resposta aí é a letra D, né, porque é a única errada. Vamos estar analisando aqui. É importante estar conhecendo esse quadro. Voltando aqui, a gente vai ver que a D é a única errada. Porque na letra A ele fala que a entidade não deve reconhecer um ativo contingente. Justamente o que diz ali na norma NBCTG de 25. Então, está correto a letra A. Na letra B, o ativo contingente é divulgado em notas explicativas quando for provável a entrada de benefícios econômicos. Quando é provável, né, a gente está realmente divulgando notas explicativas. Então, está correto. Na letra C, os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações contábeis, uma vez que pode tratar-se de resultado que nunca venha a ser realizado. Porém, quando a realização do ganho é praticamente certa, então o ativo relacionado não é um ativo contingente. Isso é o reconhecimento adequado. Corretíssimo a letra C. Só vai sobrar a letra D, que deve estar errada. Vamos ver onde está o erro aqui na letra D? Os ativos contingentes surgem normalmente de evento planejado ou de outros esperados que dêem origem à probabilidade de entrada de benefícios econômicos para a entidade. Logo de cara, já percebemos que a letra D está incorreta, né? Porque ele diz aqui Os ativos contingentes surgem normalmente de evento planejado. É justamente aqui que está o erro. Porque o ativo contingente não surge de evento planejado, e sim de um evento não planejado. Como a gente conseguiu ler aqui na norma, né? Os ativos contingentes surgem normalmente de evento não planejado. Está até grifado, né? Não planejado. E lá na questão ele fala que o ativo contingente surge de um evento planejado. Portanto, aí, né? A letra A, a letra B e a letra C está errada. Está certa, perdão, né? A letra A, B e C está certa. E apenas a letra D está errada. Sendo o gabarito da questão. Se ficou alguma dúvida, mande um e-mail para contabilidadetv.com Vou ter o maior prazer em respondê-las. Eu peço que vocês voltem o vídeo, leiam a norma. Porque é muita teoria mesmo, né? Não tem nem o que explicar. Eu só quis mostrar onde está a norma para você poder ler e decorar. Porque é isso que o conselho está querendo, né? Quando se trata de teoria. Apenas decoreba mesmo. Não tem como estar fugindo muito disso. Portanto, né? Por isso mesmo, é muito importante estar conhecendo aí a norma. Para quando você chegar lá na prova, bater o olho e ler algo parecido. Você já se lembra que você resolveu a questão aqui no canal, né? E aí você vai matar aí com certeza a questão, né? Se ficou alguma dúvida, pode estar enviando um e-mail no contabilidadetv.com Eu vou ter o maior prazer em respondê-las. Vou desejar aí que você se dê bem na prova. Tomara que você passe nessa prova. Porque nós, a classe contábil, está precisando de vencedores como você. Para poder estar exercendo a profissão aí. E estar acrescentando a carreira. Está acrescentando aí a classe contábil. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Um abraço. Deus abençoe.